E aí galera do segundo ano do Solução, estamos aqui de volta nesse encontro online pra não perder tempo, tu tá aí te precavendo, ficando isolado, ficando de boa, como mandam as recomendações mas não dá pra perder tempo, a gente vai estudar nesse período, a gente vai ver as melhores séries, os melhores filmes falar muito no WhatsApp, agora é liberado o uso do celular, mas presta atenção aqui porque a gente não pode perder tempo quando tu voltar tu vai estar com tudo isso na ponta da língua Seguindo a lógica aqui, a gente viu a introdução da taxonomia, da sistemática, aí a gente começou a estudar as reproduções e aqui o próximo conteúdo fundamental que iríamos nos deparar é nada mais, nada menos do que aquilo que tá fazendo tu ficar em casa, meu filho Vírus! Então hoje nessa aulinha aqui rápida, a gente vai falar sobre os principais aspectos de que que são essas coisas essas coisas mesmas porque eles nem sequer tem uma definição, porém eles tem uma ação real no organismo, nas células, nas pedeiras e a gente tá vivendo na pele, a gente tem que entender que o vírus é essa coisa que é uma incógnita é ser vivo, não é ser vivo, ninguém sabe ao certo, ninguém chega num consenso eu como professora, como bióloga, não o considero um ser vivo porém outros professores, outros biólogos, outros cientistas que dizem não, ele é um ser vivo à parte dos demais então tu não precisa definir a tua opinião claramente, quer achar que é um ser vivo, quer achar que ele não é nos últimos vestibulários na UFSC apareceu o termo entidades biológicas porque ele tem características de seres vivos e características de seres não vivos então tem que saber dessas características e aí se quer ir mais pra um lado, mais pro outro o vestibular não cobra isso e a minha prova também não então quais são essas características que os aproximam dos seres vivos? não, não, vamos primeiro às características que os afastam porque pra mim, já que ele não é um ser vivo, eu acho que é melhor ele é um ser acelular, não tem célula, não tem a unidade fundamental que todo ser vivo tem eu sempre digo assim, é como se fosse uma célula animal, uma mansão cheia de cômodos, cheia de tecnologia a célula de uma bactéria já é uma casinha muito simples, de um cômodo só, um banheiro mas que funciona, dá pra uma pessoa morar lá e o vírus é como se fosse a casinha do cachorro que é feito até de alguns materiais do que a casa grande só que tipo, só serve pro cachorrinho entrar e sair, dali não tem mais nada é isso e o cachorro vai depender das pessoas que moram na casa grande, é isso o vírus não tem célula, o que ele tem é uma estrutura uma estrutura bastante rudimentar formada de proteína que forma o capsídeo, que a gente chama mais ou menos, que dá pra ver aqui nessa imagem e material genético, o material genético pode ser DNA ou RNA o fato dele ter material genético é uma característica que poderia colocá-los nos seres vivos pô, ele tem até um material genético mas voltando, ele é acelular, ele é submicroscópico ou seja, ele é invisível no microscópio ótico que é um microscópio comum, que a gente costuma visualizar todos os tipos de células somente na microscopia eletrônica é possível a visualização que é uma microscopia, uma tecnologia bem mais cara e de difícil acesso ele significa veneno no latim porque ele é um parasita submicroscópico intracelular obrigatório ou seja, ele só vive, só tem metabolismo ativo dentro de uma outra célula hospedeira esse obrigatório é que não existe vírus em atividade fora da célula ah Nelinha, mas e a função do corona? como que ele está no meio ambiente? já vamos chegar, é uma forma de proteção que ele fica que ele costuma ficar fora do corpo humano fora da célula que ele está infectando então, ele não tem metabolismo ativo ele é totalmente dependente da célula hospedeira e por isso, eu acredito que ele não é um ser vivo no entanto, ele tem a capacidade de evoluir ele tem material genético a capacidade de mutação ele tem a capacidade de reprodução e essas características fazem com que muitas pessoas considerem ele não ele é um ser vivo, ele se reproduz ele evolui, ele invade células hospedeiras outra coisa importante que a gente tem que saber a respeito do vírus é que existem vários formatos existe vírus esférico que é o mais comum que a gente está vendo por causa da TV, por causa do coronavírus existe vírus que são com formas geométricas tipo os bacteriófagos e aí a gente tem que saber também que pode ter diferentes tipos de material genético DNA ou RNA outra coisa importante a respeito dos vírus é a sua especificidade existe vírus que afeta a bactéria vírus que afeta a fungo vírus que afeta a célula vegetal existe todos os tipos e sempre ele vai prejudicar a célula que ele está se ligando, que ele está invadindo qual que é o detalhe? muitas vezes os vírus não vão ter por exemplo assim eu tenho determinadas doenças como por exemplo a ferrugem no milho que é causada por um vírus vegetal não significa que se eu comer esse milho eu vou pegar esse vírus vai fazer algum mal à minha saúde mas ele destrói a planta e portanto é um prejuízo para o agricultor então há muitas especificidades o que a gente está vendo agora? provavelmente o corona tenha vindo de um animal mas tu entende que um animal tem uma célula muito parecida um animal silvestre como se fossem os morcegos tem uma célula e um metabolismo celular muito parecido com um dos seres humanos afinal somos mamíferos e tal então é de um animal para outro animal esse vírus sim pode pode contaminar e pode ser passado de um para outro mas é muito engraçado que em alguns animais o vírus não é perigoso não é fatal e quando entra com outro que não está acostumado pode ser fatal e pode virar uma pandemia como a gente está vendo então de animal para animal de planta para planta de bactéria para bactéria pode haver essa transmissão mas a gente já está vendo que esse corona por exemplo ele não é transmissível aos nossos cães porque eles não têm a capacidade de invadir a célula do cão e causar o mal que ele causa no organismo humano então observar que os vírus são bem específicos no seu hospedeiro e em alguns casos quando esses hospedeiros são muito próximos biologicamente aí ele consegue invadir mais de um tipo de hospedeiro então tá entendendo um pouco dessa estrutura viral a gente vai pensar só em outras duas coisas antes que nem está aqui no slide mas que vocês vão ter esse materialzinho outras duas coisas como que o vírus afeta uma célula então chega o vírus normalmente e invade a célula hospedeira ele se aproxima da célula hospedeira ele não é reconhecido como um invasor e ele coloca no interior da célula hospedeira apenas o seu material genético esse material genético se liga ao material genético da célula hospedeira e a célula hospedeira entende que aquele material é dela próprio e aí ela começa a fazer todo o processo de síntese proteica e produzir novas proteínas virais ou seja novos vírus depois que ele produziu vários e várias proteínas ele invadiu a célula hospedeira colocou seu DNA a célula invadida achou que aquele DNA era dela própria começou a produzir proteínas virais e quando essas proteínas aqui estão prontas dentro desse novo vírus formado vai o pedacinho viral dele próprio e leva consigo um pedacinho do DNA da célula invadida por isso a capacidade de mutação que o vírus tem e ele passando de célula para célula ele vai roubando fragmentos do DNA genético por isso um resfriado uma coisa já bem importante vírus do resfriado galera resfriado é um tipo de vírus da gripe é outro tipo de vírus na verdade a gente já sabe que tem vários vírus influenza H1N1 o próprio corona vários tipos de gripe vamos pegar a influenza que é a mais comum esse vírus da gripe é um o do resfriado é outro quando você está gripado é um vírus específico que causa entre outras coisas febre e muita fraqueza enquanto que o resfriado dá o nariz escorrendo dá um desconforto muita tosse tal mas ele consegue continuar vivendo a vida então não significa que se você está resfriado você vai pegar o corona se você está resfriado na verdade quando você está com o vírus talvez só o seu sistema de defesa esteja um pouquinho mais baleado e abra a oportunidade para que outros vírus entrem mas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa e o vírus do resfriado ele circula tão rápido que quando ele sai de mim ele carrega comigo um pouco do meu material genético invade o outro hospedeiro leva o meu material pega um pouquinho do dele aí vai passando para o outro hospedeiro para o outro hospedeiro para o outro hospedeiro e daqui a pouco já tem muita gente contaminada você entendeu? porque toda vez que ele vai ele leva um pedacinho do seu material genético quando ele volta a se encontrar com o seu organismo você já não o reconhece mais como o mesmo vírus e os anticorpos que você tinha criado para combater aquele vírus eles já não estão mais funcionando então a gente tem que ter uma noção dessa ação viral outra coisa muito importante que em relação ao corona a gente não para de ouvir a função de lavar as mãos de usar álcool em gel de ficar em isolamento e de usar as máscaras para as pessoas que estão com suspeitos de estar contaminado gente, por que isso? porque o vírus ele está assim ativo dentro da célula no momento que ele se localiza nas nossas vias respiratórias e a pessoa que está contaminada ela vai falando e quando a gente está falando a gente está eliminando muitas gotículas de saliva o tempo todo e junto com elas o vírus o vírus quando está fora da saúde hospedeira a maioria tem essa capacidade de esporular ou seja essa parte proteica aqui que está representada em verde ela se condensa e o material genético fica preservado ali dentro então é como se ele tivesse uma estrutura protetora para ambientes inóspitos e esse esporo não se sabe ainda do corona quanto tempo ele aguenta no ar algumas pessoas inicialmente diziam que era muito pouco apenas algumas horas mas já existe um indício de algumas horas há alguns dias e quanto mais frio melhor é o tempo de duração dele no meio ambiente então o fato de tu não poder tocar nas superfícies é isso uma pessoa veio falou nem precisou espirrar falou ali soltou o vírus ali ele está protegidinho na sua maneira mais potente de resistência e você tocou ali e tocou próximo das suas regiões aqui no nariz ou boca tu aspira e ele dentro do teu corpo vai começar o ciclo vai se voltar a sua situação natural e vai começar a te afetar ok e falando sobre já que a gente vai falar sobre viroses que são todas as doenças causadas por algum tipo de vírus o covid-19 é uma virose que está causando uma doença que é uma gripe muito forte com febre dor torácica dor no corpo muita secreção saindo às vezes e em casos graves ele pode nesse grupo de risco que a gente sabe isso aí todo mundo está vendo tu liga a TV é só isso que se fala no grupo de risco ele pode ter dificuldades de respirar a dor no peito ser maior ainda ter diarreia ter confusão mental nesses casos a pessoa tem que procurar ajuda médica no posto de saúde se começar com dificuldade de respirar e esses sintomas como confusão mental e diarreia muito forte e aí a gente sabe que sim pode levar a morte em pessoas que estão com algum tipo de imunidade alguma imunidade baixa que é o caso por exemplo de pessoas acima de 60 anos pessoas com problemas cardíacos tabagistas porque afinal está aí com o sistema respiratório um pouco mais sensibilizado pelo uso do tabaco